Aí, aí, eu falei assim, aí, a moça que vem aqui é seus primos, que vem aqui, arrima-lhe, pode, pode ficar quieto, que eu não apita nem qualquer coisa, e eu mesmo, eu vou dar um cor nele lá, porque ele vai agradecer a vergonha, ele vai agradecer a vergonha, os trabalhadores dele chegam, ele, né, mas, eu tinha morado na casa com o Pigurso, o Pigurso, ele pagou o Pigurso, depois que juro que não deu nada, pagou o Pigurso pra correr pro vivo. Foi em dó de óbvio. Foi em dó de óbvio. Foi em dó de óbvio. Um dia o Pigurso deu uma espingalha, botou a espingalha de cima de mim, eu dei um jeito, olha, moça de Maria, moça de fora, foi sem fora, eu vá com a espingalha dele também. Aí, eu puxei a espingalha pra cima, cortou os tiros lá, entendeu? A espingalha, dois canos, dois tiros pra cima, eles se carregaram de mim. Mas eu quebrei, tinha uma pedra de morar ferramenta, nesse tamanho, eu peguei e fiz assim, foi mesmo, quebrei as espingalhas. O espingalha tá aqui, pode ir na paz, tudo quebrado, você pode ir na paz mesmo. Ele correu, eu fui apanhar um revólver, na arca lá, a mulher dele tava, corre seus irmãos, que me vai apanhar o revólver, eu posso seguir, corre, corre. Quando defesa, eu vou botar a mão no revólver, eu peguei ele aqui em cima. Segura aqui no meio, eu peguei o revólver. Isso era novo, né? Novo, peguei ele lá, tomei o revólver. Agora, eu vou guardar o revólver e digo que o Francisco deve levar pra gente chegar, porque não quero essa fronteira. Isso aqui pra mim é fronteira. O negócio é pro zoom, né? Peguei aquela base, caiu, aqui pra mim tudo é bosta, bum, joguei fora. Aqui pra mim tudo é bosta. Aí, eu não vou quebrar o revólver não. Aí veio o filho dele, chama-se a Ulisso. É, é, meu, minha mãe mandou me chamar de aquele jeito, porque você tá numa confusão com meu pai aqui. E meu pai é muito errado, você já quebrou a espingada e o revólver você tá corretado. Não dá, meu pai não, porque meu pai é vagabunda. Não dá, meu pai não. Não vai pra delegar você também não, mas não dá, 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 não dá. Deixa eu guardado, nunca. Desei de ser guardado. Aí veio pra caixa essa rua, sei pra mim. Aí, que é tu? Aí, bom tu vir pra tentar eu. Ao que chegar a gente tem que ver, babando, 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 não tem jeito. E o pessoal foi correndo. Aí, eu abri uma proposta comigo. Ô, Viva, eu falei que o negócio é bom. Três anos, eu quero ou não, você tem que aguentar eu, que eu tô com certeza registrada. Você tem que aguentar eu. Mas, eu vou fazer um negócio bom. Se você me der uma tira, você passa noventa dias sem entrar nessa venda aqui minha. Se pisar aqui pra te apagar. E não te apagar eu em nada do meu negócio, eu vou catar meus filhos que eu tenho aqui e vou ocupar sua casa. Eu vou arrasar o contato e eu vou me acertar na minha casa. Eu tenho tempo. Se eu coloque, eu cheguei a lá. É vagabundo, nem invejoso, né? Mas, tem. Mas, tem. Mas, tem. É ganancioso e invejoso. Invejoso. Aquele pobre miserável. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Eu tô lá. O cubão ganhou 50 metros. Eu comprei uma rede que dava 50 metros lá. O peixe que vem de baixo pegava e o peixe que vem de cima pegava. Tinha todo dia eu pegava. De jeito que você pegava. O peixe que descia pro vizinho e o que ia do vizinho pro outro. O peixe que ia bater pro lado, não ia pro outro, tá do nariz, né? É, é. Aí, eu tava só com os peixes que eu pegava. Dá pra me comprar aí todo mês com pau a bezerra. Dá pra comprar bezerra. Aí, não foi nada, não. O que acontece? A firma paga o meio por me atentar. Você paga ele pra sair. E eu tô, eu dei essa proposta pra ele e sossegou ele um pouquinho. Lá veio um cidadão, chamado Misael, ele até já morreu. Aí, ele até já morreu. O que acontece? Misael chegou. Ah, eu até cheguei. Opa! Você sabe, eu tô gastando aqui uma vaga para um garrotinho. Se eu não tenho dar notícia, não sei. Ô, Misael, não dou não, porque eu mexo aqui só com cachaça. Aqui quem pode dar notícia aqui é só ir. Mas parece que é final viagem, quando eu vim dele vai ir. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, 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 o Misael não vai dar medo do meu pai. Aí, aí, Misael, não, eu vou embora. Ele tava do Negão lá. Um trabalhador dele. Vou chamar ele o Negão. Aí a gente voou também. A pedida, pessoal. A pedida, é. Aí, ô, ô, tô do Negão. Quem aqui? Ele quer te chamar todo mundo. Ele tá aqui, eu bebi uma pia, eu tenho uma tia aqui pra nós. Aí, dá pia pra ele. Ô, Misael, não, mas não, é que a ferro de... Tá com almoço com as feitas? Vamos pegar o almoçozinho, o almoço deixa eu pegar mesmo que eu estou no mato com a santa chavata parede Não sei que eu cheguei em casa, eu estou na Bíblia do Ripá, eu não posso pensar se é almoço seu não E tem gente que não tem mais de um páscoa com ninguém para ninguém Aí eu sento, aí veio, aí a mulher tinha uma coisa com uma taconceira, a mulher fez um plato de arroz Eu tinha uma horta na Bíblia do Coque, eu tinha uma horta na Bíblia do Coque Que o planta e a cebola, que ele manda a açoinha Aí eu peguei a mulher, fez um treino, fez um picador de horta, deixando esse prato, planta e sei porra E as comatadas, botavam assim, atravessavam o prato, encheu assim de pedaços comatadas E se quiser eu fui comendo, que estava surrando e o outro também comendo, bebeu uma pinga e disse Aí quando ele estava, eu também comendo, tomei outro prato também Esse meio grau dia também Que dia de semana não tinha movimento Era um dia que dava pra cunhar com umas melhorzinhas Com mais fácil, né? Com mais fácil, não tem movimento, mas é de sábado e domingo Começa a vacitar, sabe? Eu almoço da menina, almoço mais ou menos Aí, não foi nada não Não foi nada não Aí, miserável a boca falou a você Oi, João, você aqui tá igual Você tá aqui no céu, não tá? Você tá lá, eu tô indo embora, você? Eu tô indo embora, você? Eu tô indo embora, você? Você tá na cidade de novo, passar fome de novo lá Não, moço, a minha casa é lá, moço Eu porque era Aí, encontrou o cara, eu fiquei vivo Ele tá correndo comigo Com uma cachaça ruim dele Aí, eu fico na fome Ele tá aqui três meses Também esteve a minha diva aqui E eu só copava na casa dele Ó, só acabar de comer aqui Vou dar uma conversada com o C Aí, eu vou fazer comida Amanhã ele com café bagunça, eu cortava E aí, a gente boa demais João Eu vou conversar, mas é pra você ter colagem O que é? É pra você ter colagem Você tá meio chapado todo dia aí Esse mundo velho, todo dia, todo dia Isso aí, cadê? Eita, tá aí tudo O Oscar compou um pedacinho de chão deste tamaninho E secou esse mundo velho todo E aí, eu segui Você sabe que Oscar é o rei da cidade Era, era mesmo? Era mesmo Era o rei da cidade Mas, minha mulher tem três aqueiros Tem mais dois irmãos, cada um tem três aqueiros De chão aqui dentro E o cara dava nova aqueira Nova aqueira Eu vou te dar Quase cinco hectares Eu vou te dar até a minha mulher Por ser Porque eu não tenho correnta Essa já eu te dar dada Dada, me deu dada Mas, se você quiser que eu falo Você custa da minha mulher Daqui Pode lá, pode lá Na esquerda Pessoal, vai continuando aí Aí, no outro episódio A gente chega lá E vai terminar de contar o caos É muito interessante É um caos assim, bem pirotesco É um caos verdadeiro Isso que foi na época, pessoal Quando eu tinha De cinco a seis anos, né? Eu além de nós ia de um lugar pro outro Eu cheguei a ver isso tudo Só que eu era criança Eu não entendia muito, né? Eu achava um T Que era cachaçando meu pai Ou quem matava meu pai Trabalhando Porque inveja, pessoal Inveja a qualquer momento Desde quando começou o planeta Desde que começou o mundo Que é mundo Que tem inveja, né? A toa que caí na tua bel de inveja, né?